Fala meus amigos, tudo certinho? Felipe da empresa Kirsch Motorhons, vou filmar para vocês hoje a Cibela Industrial, montagem 95, sofreu uma reforma externa nos anos 2010, 2008, por aí não tenho bem certeza, só lembro que ele estava para vender nessa época, nós vendemos em 2010 para o cliente atual, então um veículo com procedência, tem gerador, os seis pneus, vou mostrar mais tarde um pouquinho, as condições dos pneus são praticamente novos, né? A frente dele, é um chassi 1988, motor traseiro 710S, mostrou o todo, bagageiro com a máquina de lavar e secar, mostrar aqui as condições do pneu, né? Então estão seis praticamente novos aí nesse estado, tem nivelador, central do nivelador, inversor, conversor lá dentro, vocês estão conferindo a parte externa desse Indus Trailer, como eu falei antes eu vou mostrar para vocês nosso antigo adesivo, que a gente não tirou quando a gente vendeu na época, quando estava anunciado, então é bem bacana quando os clientes retornam aí para nós vender e ficam bastante tempo com uma mercadoria que é tão bonito e tão inteiro. Então entrando dentro dele, acomoda de seis a oito pessoas, documentado para seis pessoas, aqui na sala então fora a fora, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita forma uma cama, pode ser de casal ou dormir três a quatro pessoas, a mesa ela abre, né? Mostrar ela abrindo aqui, olha então ela dá o tamanho todo da sala, parte do painel, banco do meio ele vira, né? Eu acredito que até a do passageiro vira, não testei ainda. Tem um rádio, tela 7, aquele rádio que sobe, não fugiu o nome agora, né? Um DVDzinho. TV, resfriar, DVD. É um carro bem conservado, bem original, né? Com a troca de alguns elétrons domésticos. Aqui é a pia com micro-ondas, aero-condicionado que distribui em todo o carro, né? Na parte da sala e do beliche, né? O carro tem beliche também. Fogão, quatro bocas com top, forno elétrico, torneira monocomando, tem persiana, exaustor. A esquerda aqui então tem a... Tem um refrigerador. A esquerda aqui então tem a beliche, né? E a direita nós vamos verificar a questão do banheiro. E vamos pro quarto, pegar a cama ao comprido. É um veículo aí então que tem nove metros. Tem outro resfriar aqui em cima no quarto. Para o condicionado também. Tem até videocassete ainda. TV também antiga. Então é um veículo bem conservado, bem original. Montagem 95 da Industrailer. 88 o chassi, um 710 o Volkswagen, então motor traseiro. Beleza, pessoal? Mais fotos e informações no nosso site ou no descritivo abaixo. Convido a vocês a se inscrever no nosso canal. E aqueles que já são inscritos, muito obrigado por poder compartilhar sempre com vocês aí esses vídeos. Beleza? Segue a gente no Instagram, arroba Kirchimotorhons ou no Facebook. Beleza? Se tiver algum amigo, conhecido, familiar que está querendo comprar um motorhome ou vender, Kirchimotorhons é o lugar certo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto